Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre o trabalho de uma ONG que percorre todo o Brasil para entregar perucas para crianças e mulheres diagnosticadas com doenças que causam a queda dos cabelos. Em 10 anos, a ONG Cabelegria já doou mais de 14 mil perucas e devolveu a autoestima de milhares de pessoas. Hoje eu converso com a Mariana, que é fundadora e presidente do Cabelegria. Nós já estamos no ar! Oi Mariana, bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo bem! Fala direto com a gente aí de São Paulo, então? Sim, estamos aqui. A sede da organização é aqui em São Paulo. Vamos começar o nosso bate-papo com a pergunta inicial, que é realmente como que surgiu essa ideia tão linda, que hoje já se consolida aí, mas tem uma história anterior, né? Com certeza! Bom, a Cabelegria surgiu lá no finalzinho, outubro de 2013, com a minha vontade de doar o cabelo e da Milene Duarte, que é a outra fundadora. E a gente, além de fazer as nossas doações, decidiu ir um pouquinho além, né? Então, a gente decidiu fazer uma campanha de arrecadação de cabelo. Então, ao invés de fazer só as nossas doações, a gente queria um montante de doações maiores, para que a gente pudesse fazer uma doação mais expressiva, né? E quando a gente lançou nas redes sociais, de maneira super despretensiosa, essa campanha, para nossa surpresa, começou a viralizar muito rápido, né? Então, claro que, de prontidão, a gente teve diversas amigas nossas, familiares, pessoas que a gente conhecia, que já se disponibilizaram a fazer as suas doações de cabelo, mas a gente começou a receber contatos e mensagens de pessoas que não conheciam a gente para fazer a doação de seus cabelos também. E, para nossa surpresa, em menos de um mês, a gente já tinha mais de mil doações de cabelos de pessoas conhecidas, desconhecidas, e isso acabou motivando a gente a ir além, né? Então, ao invés de só fazer ação de arrecadação de cabelo, por que não a gente não fazer todo o processo aí acontecer? E foi então que surgiu aí... A ideia de fazer toda a parte de captação, confecção e entrega das perucas. Então, a gente já conseguiu fazer a entrega da primeira peruca em menos de dois meses, de início das atividades, né? Conseguimos produzir a primeira peruca e entregar a primeira peruca. E, no início da organização, a gente só fazia essa entrega para as crianças, até porque a gente tinha um fluxo de confecção de perucas muito baixo. Então, a gente começou a fazer essa entrega de peruca para essas crianças, e na medida que a cabelegria foi aumentando, a organização foi aumentando, foi tendo mais entrada de recurso financeiro para a gente conseguir produzir mais perucas, e ter um estoque maior de perucas, a gente conseguiu também expandir o atendimento para as mulheres. E, ao longo desses 10 anos, tem muita história, né? Mas, ao longo desses 10 anos, a cabelegria vem fazendo esse trabalho aí de captação de cabelo, confecção e entrega dessas perucas, tanto para crianças quanto para mulheres também. E, na verdade, vocês estão fazendo uma grande corrente, é uma conexão, né? De quem deseja doar, de quem produz e de quem recebe, né? Com certeza, eu sempre falo isso, que a cabelegria é essa ponte entre o doador, então a pessoa que quer aí fazer a sua doação, que quer ajudar quem precisa, com o paciente que precisa, aquela pessoa que precisa da doação da peruca. Então, a gente faz essa ponte, faz esse caminho acontecer, dessa transformação do cabelo em peruca, para que a gente possa ajudar quem está precisando. E hoje vocês têm, então, um atelê, não sei se chama atelê ou uma loja fixa em São Paulo, é isso? A sede é em São Paulo, né? Voltando um pouquinho na história, em 2016 a gente conseguiu ter o nosso atelê de costura, então a nossa sede, o nosso espaço também, além das costureiras. Antes disso, antes de 2016, todo o processo da confecção era de forma voluntária. Então, a gente tinha um fluxo de confecção de perucas muito pequeno, né? Então, a partir de 2016, através de doações, a gente conseguiu uma estabilidade maior financeiramente, conseguimos contratar a nossa primeira costureira, e assim surgiu a sede ateliê da Cabelegria. A gente está falando agora São Paulo, mas nós estamos em Santa Catarina, mas a ONG também atende e acolhe o estado catarinense, porque muita coisa acontece pelo site, com entregas via correio, então ela é muito acessível, né Mariana? Gostaria que você contasse essa abrangência aí, que é nacional, né? Exatamente. A Cabelegria, ela consegue atender os pacientes de forma nacional, isso desde 2013, quando a gente começou a Cabelegria, tanto que uma das nossas primeiras pacientes mirins, ela é catarinense, então ela recebeu uma peruquinha, eu tenho um vídeo dela maravilhoso, muito fofo também. E quem quiser fazer a solicitação da peruca, pode solicitar, estando em qualquer lugar do Brasil, que a gente encaminhe essa peruca gratuitamente pelos correios. Claro que a gente tem ações como o Banco de Perucas Móvel, a gente tem alguns bancos de perucas físicos também, que possibilitam com que as pessoas recebam uma doação de peruca humanizada. É quando a gente fala que o paciente tem a possibilidade de ter essa experiência, de experimentar várias perucas e levar a quem mais gostar, né? Apesar de a gente mandar as perucas pelo correio, tem aquela, será que eu vou gostar, será que eu não vou gostar? Existe a possibilidade de troca também, mas a gente sabe que quando a gente está num espaço experimentando a peruca, ou mesmo quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente experimenta, é tudo mais fácil, e a escolha fica mais fácil também. Agora, você citou o Banco Móvel e que no Banco Móvel também acontece essa escolha, né? Tem essa imersão de entrar ali, poder escolher a peruca e muito mais do que isso, né? Foi uma grande conquista esse Banco Móvel de vocês, que inclusive eu acho que foi o primeiro do Brasil, né? O Banco de Perucas Móvel, ele é a única iniciativa do mundo, né? Olha! Não existe nenhuma outra iniciativa dessa pelo mundo, com essa proposta, né? De fazer essa distribuição dessas perucas, e a ideia dele, de fato, foi facilitar, né? A gente já tinha, lá em 2016, alguns bancos de perucas físicos, mas começou a ter essa necessidade de, poxa, como é que a gente leva essa proposta para outros lugares de uma maneira mais fácil, né? Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer, de montar o Banco de Perucas Móvel, quem teve a oportunidade de ver, é um caminhãozinho todo estilizado, enfim, todo adaptado como se fosse uma loja de perucas, né? Então, tem ali um espaço, um camarim, diversos mostruários de perucas, onde o paciente pode entrar, ele tem essa experiência de experimentar quantas perucas quiser, e levar a que mais gostar. Além de ter essa experiência, o caminhão, ele também conta com toda a acessibilidade, né? Então, ele tem ali na porta, na parte de trás, um elevador, caso precise subir algum cadeirante, além de fazer essa distribuição das perucas. No dia, quando a gente faz ali a entrega das perucas, muitas vezes, a gente tem a possibilidade de levar e de contar com a parceria de algum maquiador para fazer uma maquiagem ou de algum cabeleireiro para já cortar a peruca da pessoa, também aproveitar e cortar o cabelo de quem deseja fazer a doação. A gente falando aqui, peruca, peruca, né? Só que, gente, peruca, se fosse definir isso, é tão grande o que acontece por trás desse nome, tem relação com saúde, bem-estar, qualidade de vida, enfim, tantos outros que a gente poderia adicionar aqui. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, Mariana, eu queria mostrar que faz bem para quem recebe e para quem doa também. A gente acompanhou quando vocês estiveram aqui na capital e a gente tem um depoimento dessas pessoas. Vamos ver? É uma coisa muito profunda aqui no peito que a gente está fazendo uma ação muito legal, né? Para uma pessoa com câncer vai poder usar o cabelo. Já tive pessoa na família também com câncer, já vi como é difícil, né? Realmente, principalmente para uma mulher. E eu vim doar esse cabelo, sim, para que qualquer pessoa possa usar, né? 50 centímetros de cabelo é uma... Talvez duas, três perucas, não sei como que faz, né? Mas eu acho que vai ajudar bastante. Eu tenho uma avó que tratava aqui no Cepom, fez muita extração de pele e os últimos tratamentos dela teve radioterapia. Eu já extraí um pedaço de pele também, que foi um carcinoma grau 1, e não precisei de tratamento quimioterápico ou radioterápico. Então, aí hoje vendo na televisão que eu já pretendia fazer isso final do ano, final de semestre, faculdade, trabalho, assim por diante, quando chegar o final do ano eu vou cortar meu cabelo e vou levar lá para doar no Cepom Eu. Eu nunca tinha arrumado uma peruca que desse tão certo comigo. Parece que foi certinha para mim, foi feita para mim. E quando eu me olhei no espelho, assim, já... A autoestima já subiu. Adorei, amei. Pessoas unidas para fazer o bem. Que bonito. É emocionante ver, né, Mariana? É muito emocionante. Eu não acho que só emocionante, mas principalmente gratificante, né? Não só para a gente que trabalha na organização, mas tenho certeza que para as pessoas que dão o cabelo aí, e principalmente para os pacientes que recebem esse carinho durante o tratamento. Você tem ideia em números, assim, para passar para a gente de quantas pessoas já foram beneficiadas? Hoje a Cabelegria já atendeu mais de 14 mil pacientes diretamente, né? Então a gente já entregou mais de 14 mil perucas, mas a gente também conta com diversas outras pessoas, né? Então a gente já impactou a vida de mais de 500 mil pessoas que já doaram o cabelo. A gente recebe doação de várias partes do mundo, de vários lugarzinhos do mundo também, que cuidadosamente encaminham o cabelo para a organização, para que a gente possa ajudar tantas pessoas e chegar nesses números tão altos que a gente já chegou. Falando em pessoas que ajudam e encaminham, no site de vocês tem lá certinho o passo a passo de como fazer a doação, né? Então qualquer pessoa pode ajudar. O cabelo tem que ter alguma especificidade? Gostaria de destacar alguma coisa aqui para a gente? É importante a gente saber que para a gente conseguir confeccionar as perucas, o cabelo tem que ter alguns requisitos, né? Então o mais importante é o tamanho mínimo. Então o tamanho mínimo é até 15 centímetros, menor que 15 centímetros. A gente não consegue costurar o cabelo para produzir as perucas. É muito importante que o cabelo esteja amarrado. E de preferência a gente fala com aquele elástico de borracha, porque ele é um elástico que ele firma melhor o cabelo. Então ele está amarrado antes do corte, para que a gente possa levá-lo para a máquina de costura e conseguir transformar esse cabelo em peruca. Então a gente aceita todos os tipos de cabelo, não importa se o cabelo tem química, se ele tem coloração, para a organização serve também. Inclusive tem muitos pacientes que já preferem uma peruca já com mechas loiras, ou uma peruca com mechas coloridas também. E outra informação importante é que no momento do corte, o doador não pode estar nem com chapinha e nem com escova. Isso porque para fazer uma peruca a gente precisa de três a seis doações de pessoas diferentes, vai depender do volume do cabelo. E a gente junta esses cabelos conforme o tipo do cabelo. Então se a pessoa tiver um cabelo enrolado, por exemplo, e passar chapinha, tiver com chapinha no momento do corte, a gente vai juntar aquele cabelo com cabelos lisos. E quando a gente leva a peruca para a higienização, que a gente precisa lavar essa peruca, aí depois a gente precisa desmontar toda a peruca para montar ela novamente. Então no momento do corte, não estar com nem chapinha e nem escova, e aí pode enviar para a gente pelos correios, ou deixar em alguns dos nossos pontos de coleta também, que a gente tem pontos de coletas espalhados aí por aí. No site de vocês também é possível acompanhar a unidade móvel? Com certeza. Nas nossas redes sociais a gente sempre coloca a agenda do caminhão, e no nosso site também tem lá o ícone do caminhãozinho, pode olhar e sempre quando a gente tem algum evento já marcado, a gente deixa a agenda disponível para que as pessoas possam acompanhar, tanto para receber uma peruca, quanto para fazer ações de corte de cabelo, visitar o trabalho da organização também, a gente sempre adora receber as pessoas que querem conhecer nosso trabalho lá, e para conhecer um pouquinho de toda essa operação aí, por detrás de todo esse trabalho, dessa ação do caminhão rosa e grande, conhecer um pouquinho das pessoas também. Mariana, a gente está falando aqui de entrega, de doação de cabelos, mas para fazer a peruca vai além disso, é preciso recursos financeiros para confeccionar essa peruca. Como que vocês se organizam financeiramente? É muito importante conscientizar as pessoas que a gente precisa de ajuda financeira para fazer essa mágica acontecer, né? Então no processo da confecção a gente tem as costureiras que são remuneradas para fazer esse trabalho, para que elas possam se dedicar e ter full time, para que a gente consiga ter esse número grande de perucas, para conseguir atender esse número grande de pacientes. Material também, a gente tem muito custo de material, o próprio envio das perucas, né? É um custo alto, como a gente manda para todo o Brasil. Então cada região tem um custo diferente. Além da doação da peruca, o paciente conta com todo o suporte da Cabelegria. Então se ele quiser trocar de peruca, se a peruca não ficou bom, ele quiser trocar, todo esse processo não tem custo nenhum para o paciente, mas gera um custo para a organização. Então quem quiser ajudar pode fazer uma doação através do Pix, que é pix.cabelegria.org ou entrar no nosso site também lá, tem vários canais e botões que você pode acessar caso você queira ser um doador mensal também, para ajudar que toda essa operação ocorra, né? E que a gente consiga prosperar cada vez mais, né? Então atender cada vez mais pacientes e principalmente conseguir levar o caminhãozinho para outros estados, né? Então eu sonho em fazer um tour, pegar o caminhão, botar o caminhão para ficar quatro meses na rua, fazendo um tour, rodando o Brasil inteirinho, para que a gente possa fazer essa distribuição e essa entrega para esse paciente. Então quem quiser ajudar nesse sonho da organização, é só fazer a sua ajuda financeira aí. De coração, qualquer ajuda vale. Eu falo que mesmo que de pouquinho em pouquinho, a gente consegue aí um montante para impactar cada vez mais a vida desses pacientes. E a gente deseja, então, o ano está começando aí que isso aconteça, que a gente possa ver esse caminhão aí rodando o Brasil, transformando vidas, né? A gente está falando aqui de saúde, bem-estar, autoestima, de crianças e mulheres, né? Mariana, eu quero te agradecer. Obrigada por compartilhar esse sonho, né? E a gente deseja que vocês tenham sucesso aí nessa jornada. Que isso! Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder tocar o coração das pessoas aqui um pouquinho com o trabalho da nossa ONG. Sim, que a gente possa se juntar cada vez mais a essa corrente e transformar aí sorrisos, né? Eu acho que esse é o lema de vocês também. Com certeza! Muito obrigada! Gratidão também! Legenda Adriana Zanotto